Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Samba é da África, Samba é daqui, Samba é da África Ocidental Você é da África, você é daqui, você é matéria universal Somos de nenhum lugar Vives pra amar Sem bandeiras pra cuidar Bandeiras pra querer Ah, pra querer Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal